Tá confiança doido, né eu não? Joga, joga, vai! Isso! Isso! Feijão! É o panela, não derriba na sua, ali? Feijão e arroz! Rapaz, que ela tá descrever com o meu ferrãozinho do suor, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desce, vai, vai! Isso aí! Feijão e arroz! Feijão e arroz! Feijão e arroz!